Olá! Hoje vou compartilhar com vocês um assunto muito importante que acontece em várias casas brasileiras. Vou falar sobre mudança de escola. Como fazer com que a mudança seja boa, prazerosa e tranquila para o seu filho. Às vezes precisamos mudar de escola ou por conta da escola não ter mais a continuidade nos estudos, ou porque você mudou de cidade, ou porque você decidiu uma nova proposta pedagógica para o seu filho. Então eu vou passar algumas dicas importantes para que essa mudança seja tranquila, prazerosa e de muito aprendizado para o seu filho. Visite a escola que você deseja colocar o seu filho. Leve-o junto com você e passe tranquilidade para ele. Conheça os diretores, converse com eles, bata um papo e conheça a equipe pedagógica e os professores também. Aproveite a internet e faça bom uso dela. Visite o site da escola, as redes sociais, converse com outros pais, para que você possa conhecer um pouquinho mais da filosofia da escola e participar mais ativamente nesse processo. Verifique se a escola tem algum projeto extracurricular de esportes ou de balé, para que seu filho ou sua filha possam já se familiarizar, socializar com os novos amigos. Uma outra dica é que se seu filho sentir saudade da outra escola, dos amigos, de outros professores, não tem problema. É legal sentir saudade. Mate essa saudade. Use o WhatsApp, os aplicativos e resolva isso com seu filho. Passe tranquilidade para ele. E o mais importante, passe confiança para o seu filho. Estimule-o com palavras poderosas de fé, de firmeza, de confiança. Filho, eu tenho certeza que vai ser um ótimo ano para você. Filho, eu estou do seu lado. A equipe está apoiando. A escola também vai ser super acolhedora. Seja positivo para que seu filho consiga ter mais aprendizado, mais crescimento e consiga também aprender com as mudanças. Porque mudanças são desafios e sempre nos levam para um caminho melhor. Se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, comente e continue nos acompanhando no Correio Nogueirense. E aí E aí E aí E aí Obrigado.